Olá, ouvinte! Eu sou a Nathalie Kruschevski e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde, no qual falamos de conceitos-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de temas importantes nessa área. No episódio de hoje, vamos falar sobre a semiótica. A semiótica não é bem uma teoria da comunicação, mas é um conceito muito importante nessa área e é por isso que a gente vai falar sobre ela hoje. O termo surge originalmente na filosofia e os primeiros debates sobre o tema são bem antigos. Em meados do século 17, o termo semiótica foi utilizado na medicina para falar do estudo dos signos da doença. Mas em 1690, o filósofo John Locke, que também era um estudioso da medicina, ressignificou o termo. Em seu livro Um ensaio concernente ao entendimento humano, ele divide a ciência em três partes, a natureza das coisas, a ação do homem e o meio pelo qual se obtém e se comunica o conhecimento. O terceiro é justamente o que ele chama de semiótica, ou a ciência geral dos signos, que consiste nos sinais utilizados para compreender as coisas e para transmitir o conhecimento, sendo que as palavras seriam o mais comum dos signos. Mas foi só no início do século XX que a semiótica foi realmente sistematizada. Os grandes responsáveis por isso foram o suíço Ferdinand de Saussure e o americano Charles Sanders Peirce. Os estudos dos dois aconteceram meio que em paralelo, e enquanto Peirce definia a semiótica, o Saussure preferiu o termo semiologia. A semiótica de Peirce fala que o signo é algo que representa alguma coisa para alguém em uma determinada circunstância, e esse processo seria composto por três elementos, o signo, o objeto e o significante. Os signos são divididos em três categorias, ícones, que representam algo por semelhança, como uma foto. Os índices, que representam algo por conexão causal ou espacial, como a fumaça indicando que existe fogo. E os símbolos, que representam algo por convenção ou acordo social, como uma placa de trânsito. Já a semiologia de Saussure se baseia na relação entre o significado e o significante. O significante é a forma material do signo, ou seja, o som ou a imagem que traz o significado na nossa mente. Já o significado é o conceito e a ideia que o signo representa. Por exemplo, a palavra cadeira é o significante da ideia de cadeira, que é o significado. Saussure também defende que a língua é um sistema de signos que funciona como um código compartilhado por uma comunidade de falantes. E ele destaca que existe uma arbitrariedade do signo linguístico, ou seja, que não existe uma relação natural entre o significante e o significado, mas sim que essa relação é estabelecida por uma convenção entre aqueles que falam uma língua. Essas duas esquematizações da semiótica são as bases desse campo de estudo. Mas de lá pra cá, ela já foi tão estudada e reinterpretada que hoje possui inúmeras vertentes teóricas e aplicações em diferentes campos. Como vocês puderam perceber, a semiótica está muito ligada à linguagem, mas na verdade ela é extremamente interdisciplinar, podendo ser aplicada na psicologia, na arte, na antropologia, na computação e, é claro, na comunicação. Isso se dá porque, resumindo aqui, ela investiga como os seres humanos criam, interpretam e usam símbolos e signos para se comunicar. Esses signos podem ser palavras, imagens, gestos, objetos ou qualquer outro elemento que tenha um significado compartilhado por uma comunidade ou cultura. Na comunicação, em particular, ela é muito importante porque nós não estudamos apenas a mídia, nós buscamos entender como acontece a comunicação entre as pessoas em seus múltiplos formatos, seja em um bate-papo entre vizinhos ou na televisão. Essa interação, seja entre duas pessoas ou entre milhões, é mediada pela linguagem e, consequentemente, por signos. E é por isso que é tão estudada pela semiótica. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 8122 ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não se esqueça de seguir e avaliar nas plataformas. Os Drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. Mas esse é o último Drops da temporada, então a gente vai ter uma pausa e depois nós voltamos com uma temporada fresquinha para vocês. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Azual do Cruz. Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Khrushchevski. Direção e coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.